Eu quero te sentir em mim, não vou fingir que não Eu quero te ouvir, enfim, só arrumo tempo pra ti Já não sei você, mas quero tu pra sempre O futuro é importante, mas somos presente Por dentro a gente é gigante com tudo que sente Por dentro a gente é gigante, gigante Ligo, não quero saber de nada, quero ver o sós boi Deixa tudo pra depois Linda, não quero ligar pra nada, só quando você foi embora eu vi o que a gente fez Foda que agora eu bato de saudade toda vez que eu passo naquele lugar que a gente foi Tu tá perto ainda desse dia, e em todos que eu te vi Rezei pra não partir Eu quero te sentir em mim, não vou fingir que não Quero te ouvir, enfim, só arrumo tempo pra ti Quero te sentir em mim, eu não vou fingir que não Quero te ouvir, enfim, só arrumo tempo pra ti A vida é muito sobre o que a gente tá disposto a dar de nós pra outra pessoa E especialmente sobre como a gente vai lidar com as coisas que essas pessoas quiseram dar pra gente Levando em consideração que somos pessoas diferentes, em lugares diferentes, com criações diferentes E convicções diferentes, etc Basicamente várias peças aleatórias de um quebra-cabeça imaginário Você tentando encaixar seus erros uns nos outros E é sobre isso, sobre eu querer te sentir cada vez mais e que você me sinta Porque eu odeio me sentir sozinho Eu quero te sentir em mim, não vou fingir que não Quero te ouvir, enfim, só arrumo tempo pra ti Quero te ouvir, enfim, só arrumo tempo pra ti